Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, mais um vídeo da série que eu venho produzindo, mostrando pra vocês a minha coleção de quadrinhos. Já mostrei várias coleções aqui, ou melhor, prateleira por prateleira, Omnibus, Marvel Deluxe, quadrinhos da DC Comics, Vértigo. E hoje eu queria dar seguimento a esse vídeo mostrando pra vocês essa prateleira, é uma das minhas preferidas, tem diversos materiais aleatórios, por exemplo, Batman, arquivos históricos, não é um quadrinho, é um livro. Vem dentro dessa case aqui, dessa caixa, e vai contar de forma resumida todas as histórias do Batman ao longo dos seus 75 anos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E também o volume 3, da editora Nemo. Temos também Os Companheiros do Crepúsculo, lindo quadrinho também da editora Nemo. A Explosiva Arte de Alex Ross, na verdade é um artbook, publicado aqui no Brasil pela Mythos. A Mythos cancelou essa coleção, deixa eu tirar aqui, Elfos. Eu tenho esse livro aqui pessoal, recomendo muito pra vocês que curtem mangás, A Arte de Osamu Tezuka, O Deus do Mangá, muito bom. Mafalda, material aí com muitas páginas, eu tenho também o primeiro volume da coleção do Príncipe Valente. Eu não fiz essa coleção porque é muito caro, né? Mangazinho aqui da editora Pipokina aqui, Guardiões do Louvre, do Giro Taniguchi. Eu tenho também Rohan do Louvre. Essa capa é maravilhosa, lindo trabalho da editora Pipokina aqui. Deixa eu separar aqui. O Quinto Beetle, a história de Brian Epstein, eu acho que é assim que se pronuncia. Quadrinho maravilhoso também. Eu tenho a primeira edição do Tintin no Congo, em preto e branco. Amy Winnie House, muito boa. Da editora Conrad e Kurt Cobain, quando eu era um ali. Deixar o Link ao Boy, essa história aqui é maravilhosa. É sangue do começo ao fim. Mônicas, é um artbook. Mais um quadrinho da editora Pipokina aqui, Marada, A Mulher Lobo. Esse material tem um ótimo acabamento. Comics, uma história ilustrada da BD, Banda Desenhada. É um livro que vai contar a história dos quadrinhos. Eu achei um sebo tão pouco surrado. Esse quadrinho aqui é da década de 90. E eu utilizei muito esse livro aqui no meu TCC. Tem dois quadrinhos aqui. Menino Triste, Punk, Redux. Eu acho que é assim. São quadrinhos de Portugal. A Essência, o Menino Triste. Muito boa essa história. Natal da Turma do Snoop. Vai trazer as tiras do Snoop. Temos também Bela Dona, um quadrinho nacional. Temos esse maravilhoso artbook da editora JBC. Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas. É uma pena que a editora JBC publicou apenas esse artbook. Temos aqui um quadrinho nacional também. Corsários. Lindo material. Mais um quadrinho da editora Pipoca e Naquim. Tartarugas Ninja. Coleção clássica, volume 1. Preciso comprar os demais volumes. O Máscara. Pipoca e Naquim. Lavagem. Um quadrinho nacional do Chico. Dos meus artistas favoritos. Conto de Areia. Pipoca e Naquim. Agora vai vir, galera, alguns artbooks importados. Sumi. Do Takehiko Inoue. Maravilhoso. Temos também Sladuck. Muito fã desse material. Eu tenho outro artbook aqui. Do Naruto. Muito fã. Tenho também Water. Voltado a Vagabond. E por último aqui. Eu não vou tirar. Mas eu tenho Sladuck também. Material primoroso. Olhem a qualidade desse material. Bom pessoal. Mais um vídeo que termina. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe. Se inscrevam. Não deixe de comentar. O seu comentário. A sua opinião. É muito importante. E em breve teremos mais vídeos. Um abraço. Fui.